Pergunta do Grifo Agora com o lançamento da Trave O que você diz sobre uma comparação Da Z400 contra a Speed 400 Qual é a mais interessante? Altura 1,73 a dele 96 quilos e uso para viagens Então Grifo Eu prefiro A Z400 é bicilíndrica É melhor Quando você vê na questão do conforto Na rodovia Uma bicilíndrica é melhor do que uma mono Mas quando eu vejo no conjunto De uso urbano E viagens E você vai provavelmente ficar mais na cidade Eu deduzo A Speed 400 vai fazer mais sentido Ela vai ser mais econômica Sabe? Pelo fato de ser monocilíndrica Pelo fato de ser mais leve Então Para quem tem uso urbano E viagens esporádicas A Speed 400 Ela vai fazer mais sentido Do que a Z400 Mas para quem Vai mais para rodovia E menos cidade Por exemplo Tem pessoas que trabalham E para se deslocar para o trabalho Utilizam mais rodovia E tem mesmo Aí eu iria de Z400 Porque a Z400 Ela vai desenvolver melhor Pelo fato de ser bicilíndrica Eu não estou nem falando de vibração Essas frescagens não Não é isso não, tá? Eu estou falando Da performance da moto Então Ela sendo bicilíndrica Ela vai performar Muito melhor Do que uma moto monocilíndrica De 40 cavalos Você entende? E a Z400 Ela tem 49 cavalos Então é bem melhor Bem melhor Então No caso Das pessoas Que precisam usar Rodovia Para deslocamento Diário E que usam 90% rodovia 10% cidade Z400 Faz mais sentido No caso inverso Pessoas que utilizam Que a maioria das pessoas 90% cidade 10% rodovia Ou viagens esporádicas A Speed 400 Faz mais sentido Porque ela vai ser Mais econômica Pelo fato de ser monocilíndrica Vai ter 40 cavalos Mais leve É uma moto Com manobrabilidade boa No trânsito Então Essa é a minha visão E é por isso Que eu enxergo Essas duas Da Triumph Como motos Muito boas Para uso misto Cidade E rodovia Não estou dizendo Que a performance Delas Vai ser espetacular Gente Quando vocês começarem A observar as pessoas Usando na rodovia Vai ter muita gente Dizendo assim Poxa Quando ela chega A 140 A 150 A moto já começa A tremer A moto já começa A ter comportamento Meio estranho Porque ela é Uma monocilíndrica Galera Pensem nisso Não é para isso Não é para dar Pau em Rayabusa Mas São motos Que você vai poder Viajar Com garupa Vai poder Alcançar Boas velocidades Com economia As duas Então são motos Que vão fazer Muito sentido Para algumas pessoas Mas para outras Que querem Um pouco mais De velocidade Mesmo sendo Uma Z400 Por exemplo A Z400 Aí já alcança Uma velocidade Maior Uma potência Maior Porque ela tem Um motor Mais elástico Então você vai poder Esticar mais Chegar aos 140 Com o motor Respirando mais um pouco E não gritando Uma vibração maior Como essas motos Elas vão ter E elas vão ter Esse comportamento Não duvidem Quando elas Chegar aos 140 150 Elas já vão Começar a ter Um comportamento Estranho Essas duas E é normal Pelo fato De serem monocilíndricas Que uma Z400 Não vai ter Você vai chegar A 140 A 150 Ela já vai Ela vai estar Elástica ainda Ainda vai Vocês entendem Então faz todo sentido Essas motos Por isso que eu acho Que vai vender Bem pra caramba A moto Essas duas motos Elas vão casar Muito bem Com países Em desenvolvimento Com países Emergentes Tipo Brasil Galera com pouca grana Galera que não tem Dinheiro pra comprar A moto de alta Cilindrada Essas motos Vão fazer Todo sentido E Vai abrir Oportunidade Que eu acabei Não falando Lá no No ponto Da Do lançamento Quando eu tava Mostrando a moto As duas Isso vai abrir Oportunidade Eu tenho certeza Que a Triumph Não vai ser Tola E vai abrir Oportunidade Para uma Tiger 400 Não duvidem Essa moto Vai virar Esse powertrain Vai virar Uma Tiger 400 Pra novamente Pegar a galera Que gosta De viajar E a galera Que não tem dinheiro Pra pegar uma moto De alta cilindrada Mas quer viajar Então a Triumph Não vai ser boba Ela vai Transformar Esse powertrain Numa Tiger 400 E aí vai vender Mais ainda Mas vai vender E qual é a grande vantagem Acessibilidade Preço acessível Porque se a Triumph Tiver os preços Acessíveis Muita gente vai comprar E a pegadinha Do malandro Vai ser o que? Manutenção E aí é É É a jogada deles Foi o que eu falei Da Royal lá atrás Mas quando a Royal Chegou E ainda era Vantajoso Até O ano passado Até 2022 A Royal Tava num jogo Legal Qual era o jogo? Eu te vendo Motos Num preço acessível Não é barato Mas acessível E eu cobro Manutenção Cara Porque aqui no Brasil É assim Tá gente Montadora Não perde Nada Montadora Aqui no Brasil Sofre com altos impostos Carga tributária Absurda Insegurança jurídica Tem muita coisa Que realmente A gente tem que falar aqui A montadora Não é coitadinha Não é mesmo Esqueça essa conversa Que alguns aí Reverberam Como se montadora Fosse coitadinha Não é A montadora É escrota Montadora Se ela puder Não vender Uma moto Se ela puder Vender moto Sem roda E vender a roda Separadamente Ela vai fazer isso E montar um Lego Você vai montando o Lego Até você chegar na moto Ela vai fazer isso Porque montadoras São escrotas Elas não ligam Para o consumidor Mas Elas aqui no Brasil Elas precisam Enfrentar uma areia Movediça tremenda Para poder se estabelecer Isso tem que ser dito Os impostos Loucura Mas é o seguinte Algumas marcas Para poder competir Aqui no Brasil E principalmente Para poder Alavancar Os concessionários Elas precisam Dar algumas vantagens Que lá na Europa É barata a moto E é barata a manutenção Por quê? Porque na Europa Não tem esse esquema daqui Só de concessionário Na Europa Tem Multimarcas Você vai numa loja Multimarcas Que você vai comprar Suzuki Triumph BMW Royal Honda Você vai comprar Você vai comprar tudo É multimarcas E são oficinas Credenciadas Aqui no Brasil Isso não tem Essas marcas Elas só vendem Através de concessionários E como é Por causa da lei Ferrari Que eu já fiz um vídeo aqui Explicando que é a lei Ferrari Busquem esse vídeo E qual é A contrapartida Pô Eu tenho que abrir Concessionário E o concessionário Tem que ganhar Então o Brasil É cheio de especificidades Que a gente se ferra Então qual é a saída Para os concessionários Vender peça caro Vender serviço caro Então a Triumph Ela está fazendo o esquema Que a Royal fez Lá atrás E que praticou Até 2022 Que é Oferecer moto Num preço acessível Que não é barato E ganhar Com manutenção Garantia Manutenção Garantia E peças Então não Duvidem Que estas duas motos Terão manutenção Cara Elas terão Terão manutenção cara Terão Durante todo o período De garantia Uma manutenção cara É Triumph Pessoal Pelo amor de Deus Não 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 sejam Inocentes Tá Triumph Tem manutenção cara E terá Mas qual é a contrapartida Você vai comprar Uma moto Num preço mais acessível E aí você tem que fazer a conta É pro meu bico Essa moto É Então show de bola Eu vou comprar Eu vou saber Que a manutenção é cara Então a Triumph Se ela seguir essa linha E botar uma Tiger E mantiver essas duas E começar a criar motos Nesse Nesse powertrain E começar a diversificar Rapaz A gente vai ter um quebra pau Aqui bonito Tá E essas motos fazem Esse powertrain 400 da Triumph Faz muito sentido Pro Brasil Como eu falei Eficiente Energeticamente falando Uma moto que vai ser econômica Uma moto que vai ser Vai ter Uma manobrabilidade Uma ciclística Muito boa Pro trânsito Motos leves Né Pra Pra o seu porte Moto que dá pra viajar Né Então Vai fazer muito sentido Então eu Eu acho Que a maioria das pessoas Vão comprar essas motos Pra duplo propósito Viagem E uso urbano Coisa que a Kawasaki Ela perde a mão Na sua linha Ela perde a mão Por quê? Porque são motos Com motores muito elásticos Motores muito giradores Eu não estou fazendo a crítica As motos da Kawasaki Não estou fazendo Tá São motos excelentes Mas quando a gente vai Pra ponta do lápis A Kawasaki Ela Ela Precisa também Observar Sua política de preços Porque se ela Começar Não Não entrar no jogo Ela vai perder venda Pô Tio Chico Mas você acabou de dizer Que as motos são melhores Os motores são melhores São São melhores São mais elásticos Mas quando vai Pro uso urbano A Kawasaki Ela não faz tanto sentido Assim O motor da Z400 Na cidade Bebe muito É um motor chato Passa muita marcha É um motor muito girador Então essas novas motos Que vão chegar A partir de 2024 A Eliminator Com esse motor 500 E a Z E a Ninja 500 Que provavelmente Vão chegar em 2025 Elas já vão subir O sarrafo mais ainda Da Kawasaki 52 cavalos São motos excelentes Bicilíndricas Show de bola Mas não vai mudar O fato Delas serem Mais beberronas E delas terem Um motor mais girador E não fazerem Tanto sentido Para o uso urbano E se a Kawasaki Não trabalhar bem preço Ela vai perder Para trás Então vocês entendem O emaranhado De negócio Que isso Essa jogada de preço E não adianta A marca dizer assim Ah eu sou soda Dane-se As minhas motos São melhores A marca que faz isso Ela vai se enterrar A marca que não cai Para o jogo E que acha Que está tudo bem Que eu sou melhor Porque eu sou Uma marca japonesa Porque eu tenho Confiabilidade É verdade Porque eu tenho Motos duráveis E porque eu sou japonesa A marca que pensar E sentar no berço esplêndido No quentinho Vai se ferrar A médio e longo prazo Se ferra Então todas as marcas Vão para o jogo E vai ter um quebra-pau De 300 Eu vou até 500 cilindradas Essas motos Competem sim Com as 500 cilindradas Da Kawasaki Por mais que vocês digam Ah mas é monocilíndrica Não compete como bicilíndrica Eu estou falando de mercado Gente Eu estou falando de decisão As pessoas que vão decidir Elas vão pensar no preço Qual o custo-benefício Essas duas da Triumph Elas vão me trazer Possibilidade de viajar Sim Elas vão me trazer Possibilidade de rodar Na cidade com a economia Sim Elas tem preço mais barato Que a Kawasaki Que é melhor Sim Ah eu vou nelas Kawasaki Eu vou poder rodar Na cidade com a economia Não Eu vou poder viajar Com mais conforto Segurança e economia Sim Mas eu passo mais tempo Na cidade Sim Então não faz sentido É melhor pegar uma Triumph Menos é mais Vocês entendem? E assim será Com a Honda Quando chegar a NX500 Quando chegar a NX500 Ah mas é porque Uma tem farol redondo Eu não gosto E a outra é Cara de robô Mas e na hora do Faz-me-ri Na hora de você pagar Você vai pensar Na cara do robô Na cara Só nisso Você vai ponderar isso Mas você vai pensar No que que vai Entrar no teu bolso Que vai te trazer Custo-benefício E antes a Royal Ela brigava Obviamente que a gente não tá Eu não tô dizendo que a Honda Vai perder mercado Por isso A Honda é gigante Ela tá mais posicionada Com quantidade de concessionários 1100 E essas outras marcas Elas brigam por Menos de 1% de mercado Royal Triumph Elas brigam Kawasaki Menos de 1% de mercado Elas brigam Tá Preciso deixar claro pra vocês Mas Na briga de facão Da cidade que tem Concessionários Honda Kawasaki Triumph Royal Bajaj Onde Uma cidade que tem Todos esses concessionários Vai ter briga de facão Vai ter risca-faca no chão No asfalto Elas vão ter que sair na mão Vão brigar Por concessionários Vão brigar pelo cliente Isso é lindo A gente nunca mais tinha visto isso Vocês vão ver A partir do ano que vem Vão brigar pelo cliente 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 Obrigado.